O que a senhora está confeccionando aqui pra gente? Crochê. Crochê. O que vai ser essa pecinha de roupa? Pra botar em cima do balcão. E a senhora também está ajudando pra entregar as crianças? Sim. Qual a idade da senhora? 78. 78? E o que a senhora sente em fazer essa... Eu gosto de ajudar as crianças, adultos. Um sentimento... Estou aqui há 10 anos. 10 anos. E aí agora conseguiu fazer essa ação pra retribuir aquele carinho que as pessoas trazem pra vocês aqui. E a senhora, o que a senhora está... O que a senhora está... Eu estou fazendo um ilusãozinho. Uma criança, dois, três anos. Estou demorando um pouco, mas chega lá. E qual é a idade da senhora? É 79. 79? Em outubro eu faço 80. E o que a senhora está sentindo com tudo isso? O que a senhora está sentindo com tudo isso nesse momento? Ai, muita tristeza. Muita tristeza. Nós pouco olhamos a TV, assim, já por causa disso, né? Mas agora estou escutando rádio. Às vezes eu desligo logo porque eu fico nervosa. E aí, algumas notícias nós vimos. Olha, as casas tudo embaixo da água. Os prédios, grande água, né? Até primeiro, segundo andar. A gente não sabe nem o que vai dizer. E essa é uma maneira de ajudar aqueles que... E essa é uma maneira de ajudar aqueles que saíram de casa. É, essa é uma maneira que eu posso ajudar, né? Porque eu tinha até vontade de ir lá na FENAC ajudar a dobrar roupa, Mas essa ali não ia me deixar. Não deixou. Eu tinha parado por causa do túnel do carpo. Mas agora, como é para ajudar, eu estou fazendo de novo. E o que a senhora está com tricotos? Eu estou fazendo meias. Já tenho ali uns pontos prontos e estou fazendo mais. Qual é a idade da senhora? 79. 79. E fazia isso no passado? Eu sempre fiz. Quando eu era nova, eu fazia para os meus filhos, que todo mundo fazia, né? Aí, não é por causa do túnel do carpo, eu parei. Aqui, depois que eu estou aqui, eu fiz uma nova. Aí, depois eu parei. Mas como veio esse pedido para ajudar, eu estou fazendo. Um pedido que não nos pode negar nesse momento, né? Isso aí, só de pensar nessas crianças que estão precisando. A minha filha, fala. Hã? Fala na sua filha. Ah, sim. A minha filha também entrou água na caixa dela. Hoje mesmo, ela veio aqui, buscar umas doações com a Camila. Ela tem duas filhas e perdeu bastante coisa na caixa dela. Duas filhas pequenas? Uma é pequena e a outra já maior. Uma tem 13 anos e a outra 5 meses. 5 meses. Então, também é uma forma de ajudar a própria neta. É uma forma de ajudar também. Eu também já juntei algumas coisas para elas e tudo. E agora estou ajudando aqui. Pode me contar, então. O que a senhora tinha comentado para a gente? Que isso era uma maneira de retribuir. De retribuir o que a gente ganhou já, né? Porque tudo o que a gente precisou aqui, a gente ganhou, né? Então, por que não? Tem condições de fazer? Fala. E qual é a idade da senhora? 82. 82. O que a senhora está fazendo aqui? Uma meia? Uma meinha? Mostra para mim. A gente vai fazendo o que dá, né? Tem lã, tem agulha. Trabalhar um pouco. Só que tem que aprender, né? Faz tantos anos que não se faz um tricô de criança. No passado a senhora fazia. Sim. Mas o que aprendeu não se esquece, assim, né? É, mas aí tem que pegar a prática, né? Mas vai, dá certo. Que bom. E a senhora está fazendo uma meinha também um pouquinho maior, um sapatinho, na verdade. Sim, mas assim, ó. Eu, na verdade, eu tenho oito bisnetos. Tenho 88 anos. E então, todo, quando chegava o inverno, já, ó, ó, a bisa, eu quero, ó, vó, eu quero, e assim, né? Então, esse ano agora me dediquei. Então, enquanto a gente está recebendo o lã dela, vamos fazer o trabalho dos mais necessitados. Porque eu não consigo ficar aqui de tarde sentada só olhando televisão, escutando música, né? Então, eu prefiro me sentar lá atrás e faço o meu tricô. E a senhora tem que idade? 88. E oito bisnetos. E aí agora como se tivesse expandido esses bisnetos por... É, isso aí. Dos 80 em diante foi um por ano. Por isso que eu disse pra ti há pouco que eu faço desse tamanho menor até que essa, até 40, porque até os netos depois pediram, né? Eu sempre passei o inverno todo fazendo tricô. Sim, que bonito. E a senhora que está aqui com um... Eu estou fazendo umas potinhas. Eu nunca fiz assim pra ninguém, mas agora eu aprendi, fiz um barzinho, agora vou continuar fazendo muito, muito, tá? Porque a gente recebe, tem de estar também, né? Sim. Apreendeu sozinha a fazer os sapatinhos. Era acostumada a fazer outros tipos de roupinha. Eu aprendi sozinha. E esse aqui daí onde eu peguei, aí só olhei assim, deu a potinha, o salõinha, depois eu fui sozinha. E aí eu aprendi sozinha. E o que... É assim? É assim. E o que mais a senhora sabe fazer? Eu sempre faço tudo. Depois eu tiro tudo do Marivista, os guardanapos e até panduca, que eu já fiz aqui. Eu já fiz muito. E aqui pro lar também eu já fiz tudo. Até eu cheguei dinheiro também, eu cheguei pro lar. E qual é a idade da senhora? 77. 77. É. Só que eu não assisto, não me ajuda. Não ajuda mais. Eles estão pra me chamar pra fazer sinergia. Daí eu vou preencher no assunto. Mas tá aqui também junto pra poder participar dessa ação. Aqui voltou, ótimo. Fiquei. Gosto muito daqui. Não faça nada pra nós. Que bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigado.